A Agricultura do Melão A Agricultura do Melão O Padroeira, abençoa o teu povo Traz sempre vida ao frente da nossa terra Não há limites para o povo lutador O Neste Trabalhador, o futuro nos espera Nova Santa Rita A passos barcos é se diste caminhar Nova Santa Rita Tuas conquistas ao Brasil onde orgulhar A Padroeira teus passos a iluminar Tuas conquistas ao Brasil onde orgulhar Nova Santa Rita